E agora vamos conferir um lançamento no mundo das quatro rodas, ele que atende pelo nome de Chrysler 300C. Confira! A Chrysler comemora a retomada do seu sedã grande, o 300C. Ausente de nosso mercado desde 2010, ele volta reformulado em luxo e mecânica, agora que a marca americana pertence ao grupo Fiat. Embora use a mesma plataforma do modelo anterior, recebeu um dianteira totalmente nova, com charme extra, graças aos faróis com LED e bichenônio, além de diversos cromados. Para mover bem os pouco mais de 1.800kg do grandão, que é produzido no Canadá, foi escolhido o eficiente motor 3.6 V6 Pentastar, que equipa diversos veículos da linha. Com potência de 286 cavalos, 37 a mais que o antigo V6 oferecido há dois anos. Grande trunfo do novo 300C é a nova caixa automática de oito marchas. Feita pela ZF alemã, a nova transmissão contribui com baixo consumo e ruído interno. Disponível em versão única e sem opcionais, o novo 300C chega por salgados R$ 179.900. Assim quer brigar com os médios Mercedes Classe C e BMW Série 3. A Chrysler espera vender de 800 a 1.000 unidades de seu. Três volumes até o final do ano. E aí, gostou do vídeo? É como é bem gravado, bem produzido esses vídeos de divulgação de carros, né? E você que está gostando do nosso programa, espera aí, que ainda tem muito mais, muito mais novidades, informações e matérias aqui no programa, hein? Então saia daí, a gente já volta! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho